Oi, meu amor. E essa gripe? Agora eu tô preocupada com você, sabia? Você sozinha nesse lugar, essa saúde sua, o jeito que você trabalha, você precisa se cuidar mais. Meu amor, eu te amo tanto, tanto nessa vida, se você pudesse imaginar. Sabe, eu fico o dia todo pensando em você aqui e eu tô fazendo de tudo, de tudo mesmo pra poder arrumar as coisas, ver se dá certo, pra gente ficar junto. Eu tô procurando fazer tudo, eu tenho que fazer tudo muito bem feito, é tudo muito bem escondido, porque você sabe muito bem da minha situação aqui. Mas tá bom, eu vou conseguir. Amor, se cuida, tá? Se cuida. Eu te amo. Esquece isso não. Tá bom, nunca? Desculpe o meu jeito, meu cabelo desarrumado aqui, mas porque eu tô em casa. Inclusive, eu tô até descalça, olha aí, ó, tá vendo? Ó, eu fico em casa, eu fico desse jeito, bem à vontade. Eu sou assim mesmo, sabe? Mas e... Se cuida, meu amor, se cuida. Um beijo enorme, eu te amo, tá? Eu te amo. Lembra-se sempre, sempre disso. Te amo muito, muito mesmo. Um beijo enorme, te amo, te amo.